Vais partir O amanhã quando paraste no jardim Era o verão a nascer para mim Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar Era o touro de um sonho a chegar Era a primavera em que deixaste de um olhar Nos teus olhos a cor do luar Nuvens de alegria e mil ventos a cantar Era a força de querermos amar Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a furir Lembras a montanha que subimos a correr Quando a noite já vinha a descer Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar Quando as ondas nos vinham beijar Era o velho barco já sem remos para nadar Nossa cama salgada de amar Tinhas no teu peito batendo Uma canção entrefeita na palma da mão Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a furir Foste uma viagem sem fronteira e sem país A princesa do quadro que eu fiz Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar Fantasia de tanto te amar Mas é sempre assim o meu final De cada verão, pois termina com uma canção Tempo que passou não volta mais a recordar E num carro te vejo a cenar Vais partir Vais partir, vais partir Vais partir Vais partir Naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Vais partir, vais partir, vais partir 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 O que é isso?